Música Na área da saúde, a Comissão de Constituição e Justiça admitiu a tramitação do projeto de lei que pretende criar centros de terapia assistida por animais para autistas. A proposta de lei é de autoria do deputado Felipe Estevam. Outro PL do parlamentar que também passou pela CCJ é na área da educação. O texto defende a acessibilidade a deficientes nas aulas remotas em escolas públicas e privadas. A proposta foi defendida pelo relator como a supressão. Se lá tinha um artigo que tornava o projeto inconstitucional na medida em que ele gerava uma despesa para o executivo estadual na adaptação do que forneceria para os alunos. E foi esse o item que a gente suprimeu para permitir com que o projeto fosse legal, constitucional e que ele possa tramitar aqui pela casa. A proposta governamental que institui o programa Juro Zero para auxiliar empresas catarinenses na captação de recursos por meio de empréstimos, tendo como financiador das taxas de juros o governo de Santa Catarina, passou pela CCJ. Apoio 3,5 mil os alunos. Apoio 3,5 mil os alunos. Apoio 3,5 mil os alunos. Obrigado.